É tudo o que eu sou e quem poderá calar a voz de um coração Se eu sorrir ao céu, eu sei que lá está Se eu me curar, o mais profundo do mar Nunca poderei me ausentar do Teu olhar Tu és o Deus que me solta Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa eu sei, o outro que minha vida acabou Adorar é o que sei, adorar é o que sou Cada voz encalada, o adorador Não existe em Cristo Que contenha o amor Que adorar é o que sei, adorar é o que sou Cada voz encalada, o adorador Não existe em Cristo Que contenha o amor Que contenha o amor Senhor Aleluia! Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Se eu perder 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 code E com quem é o amor E adoração Senhor, adorar é o que ser Adorar é o que ser Nada pode acabar Uma dor, uma dor Não existe um risco E com quem é o amor E adoração 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 E adoração